Então, Carola, eu vou começar aqui te mostrando um pouquinho todo o painel, vamos começar entendendo o painel dos anúncios de Google, quais as ferramentas disponíveis para a gente começar, né? Bem do zero mesmo, vamos entender que ele é um pouquinho diferente quando a gente compara com o Facebook, ok? Mas atualmente o Google está cada vez mais simples e mais dinâmico de usar como o Facebook. Antigamente, para mim, também era um bicho de sete cabeças, com todos os tipos de conversões, etc. Mas hoje em dia a plataforma está muito mais para o usuário, né? Porque, na verdade, o Google começou sendo um produto para empresas muito grandes, sabe? Que tinham que trabalhar diversos tipos de sistemas, diversos tipos de orçamento, tinham orçamentos muito grandes. E, aos poucos, a plataforma foi se adaptando para pequenos e médios negócios, tá? Então, bora lá! Primeira coisa, quando tu abrir a tua conta, tá? O que é importante? Tu ir para o modo especialista, que é esse modo que a gente está vendo aqui. Porque ele abre num modo mais simples, que seria como o Advantage do Facebook, que é muito mais fácil de colocar as campanhas, mas também tu não tem mais tanto gerenciamento, né? Fica muito mais na mão da plataforma, beleza? Então, mudar para o modo especialista. Outra coisa que é muito importante é ter um Tag Manager instalado para você poder criar a conversão aqui dentro do próprio gerenciador. Então, a melhor coisa é tu teres a conversão no Tag Manager, no Google Analytics, junto com o Google Ads. Então, o melhor dos mundos é tu ter as três ferramentas trabalhando juntas, dentro aqui, conectadas com o teu Google Ads, tá? Então, o que eu sugiro sempre? Criar todas as contas de Tag Manager, de Google Analytics, etc., no mesmo Gmail. Porque daí fica mais fácil de você conectar tudo. Porque, às vezes, quando tu cria, tu tem uma conta num Gmail, outra conta no outro Gmail, dá B.O. até para te fazer essa conexão. Eu posso ir em Tag Manager numa outra aula aqui. Eu vou falar mais da plataforma aqui. E depois, a gente pode, numa próxima aula, falar do Tag Manager, porque é muito mais complexo. Então, senão, a gente vai ficar muito pulando de galho em galho. Mas é importante tu teres o Google Analytics. E aí, tu pode ter as mesmas métricas do Google Ads no Google Analytics. Então, tu conecta as métricas e tu pode também, não gerenciar, mas tu pode avaliar as tuas campanhas e comparar até com o tráfego orgânico de uma forma bem fácil lá no Google Analytics, tá? Atualmente, beleza, a gente tem que opções de campanha no Google, né? A gente tem vendas, que seriam as conversões que a gente está acostumada de loja, de adicionar ao carrinho, etc. Sendo bem sincera, mesmo para e-commerces, eu nunca usei campanha de adicionar ao carrinho. Diferentemente do Facebook, o Google, para mim, ele é muito mais assertivo quando você tem a conversão bem instalada, a conversão marcando no Tag Manager, ele é extremamente assertivo. Você não precisa ficar fazendo uma campanha de adicionar ao carrinho para depois tentar fazer venda. Você já, pelo tipo de bid, você consegue mais conversões ou não. Eu já falo um pouquinho sobre isso. Então, você tem leads, né? Que pode ser uma ligação, visitas, lojas locais e conversão. Leads pode ser, às vezes, uma ligação, porque quando a gente está falando de um negócio local, às vezes, clicar naquele botão de ligar, que aparece no celular, que já vai direto para o teu telefone, aquilo ali é uma conversão, né? Então, é bem bacana para tráfego local, por exemplo, para clínicas que precisam marcar um horário, etc. Então, tudo isso dá para fazer. O importante é fazer a conversão bem direitinho. Eu vou até ser bem sincera, assim, em questões de... Às vezes, eu acho mais complicado deixar todas as conversões certinhas, campanhas perfeitas do que as campanhas em si no Google. Eu não acho a parte do Google complicada. A parte mais do Tag Manager, em tu acertar as conversões, às vezes, é um pouquinho mais complexo do que a campanha em si. Então, tem tráfego no site, consideração de produto e marca, alcance e reconhecimento da marca, visitas a lojas locais e promoções, e uma campanha sem meta, que seria uma campanha quando tu não conseguiu instalar a conversão, tem gente que não tem ninguém e tal. E aí, tem essa opção que eu nunca testei. Eu sempre trabalho nesses três no máximo, tá? Eu nunca trabalho com outros, porque para os meus negócios, né? Sempre geração de leads, seja por telefone ou seja por e-mail ou vendas, né? Quando a gente cria... Pode falar. Infoproduto, você usa essa parte de lead do Google também? Para compra de lead? Para infoproduto, lead total. Entendeu? Aí, por exemplo, tem inscrições, eu tenho páginas, que qual que é a conversão? O clique quando a pessoa chama pelo WhatsApp. Então, eu coloco ali, aquilo ali como uma conversão de contato, por exemplo, ou inscrição, eu posso dar um nome. E aí, isso é a minha conversão. Então, no momento que a pessoa clica naquele botão, ele registra a conversão. E como eu já falei, assim, para o Google, o que eu já percebo é que quanto mais específico você for na conversão, mais resultados você vai ter para os seus anúncios. Ele é excelente em trazer a conversão que tu precisa. É excelente. Mas ele precisa um pouquinho de mais tempo. Por isso que eu falo que a conversão é extremamente importante. Então, antes de tu ir para a tua campanha em si, primeiro definir, tá? No meu site, qual que é a conversão? Vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, da Labcom aqui, né? Isso aqui é a conversão se inscrever, mas no momento que eu me inscrevo, deixa eu ver se eu tenho aqui. A página de obrigado é essa? Deixa eu ver se... Aham. Aqui, ó. Então, essa é a minha página de obrigado. A minha conversão tá aqui, quando a pessoa, depois de se inscrever, entra no WhatsApp. E isso, mudar a conversão para esse botão, me trouxe muito mais resultados. Então, o primeiro passo no Google, acho que antes de qualquer coisa, antes de definir palavras-chave, acho não. O primeiro passo no Google é, antes de definir palavras-chave, antes de subir qualquer campanha, é definir para o teu negócio, para o teu site, qual que são as minhas conversões, o que eu quero através das campanhas de Google. Pode ser, como eu falei, para uma clínica de estética, um telefonema, ou, às vezes, uma clínica de estética que tem um botão de clicar para marcar um horário, tu fazer a conversão nesse botão. Por exemplo, na nossa agência, qual é a conversão dentro do site, tem um botão para tu agendar uma consultoria? Essa seria a conversão, né? Então, primeiro é pensar dentro do teu negócio, porque quando a gente fala de e-commerce, é muito simples, né? Quando a gente fala de e-commerce, é bem básico. A gente sabe que a conversão vai ser compra, né? Então, fica bem fácil. Mas, mesmo dentro do e-commerce, às vezes, tu quer fazer uma campanha de geração de leads para a tua newsletter, para depois ofertar um produto, etc. E aí, tu tens que pensar nisso também, né? Dentro do meu site. Às vezes, por exemplo, Carola, o que acontece? E isso a gente consegue ver pelo Tag Manager. Eu vou entrar aqui. Eu estava olhando esse site esses dias, tá? Um site alemão aqui de um concorrente nosso. Cadê o blog deles? Eu não estou achando agora o blog, mas vamos dizer que isso é um blog post, tá? Eu posso ter uma conversão dentro do Tag Manager se eu estou fazendo uma campanha de pesquisa para essa postagem pessoas que rodaram até o meio da página. Ou seja, elas pelo menos tiveram um certo interesse pelo assunto do meu blog. Então, as conversões pelo poder do Tag Manager são muito... Pode ter conversões muito mais assertivas. Então, tu faz uma conversão, né? Para a pessoa ler, tu tá... Tu quer criar tráfego através de um blog post. Então, tu pode, né? Ao invés de só... a minha campanha é ser só levar para essa página. Não, eu quero que a pessoa chegue até esse momento dessa página, né? Desça pelo menos 50% da página. E vários, vários e vários sites fazem isso, né? Quando eles estão trabalhando uma campanha de blog post, por exemplo. Então, o primeiro passo com toda certeza é abrir um Excel, as landing pages que eu quero trabalhar e a conversão que eu quero trabalhar nessa landing page ou no meu negócio, né? Às vezes, se um negócio vai ter mais de uma... de uma conversão, tem que parar e pensar. Normalmente, para e-commerce, a gente tá falando de compras mesmo, né? E o bom é que, por exemplo, a Shopify tem lá o Google, tem alguns aplicativos com o Google integrado. Então, é bem bacana. Na Nuvem Shop, pessoal, o... a Nuvem Shop tem um pequeno probleminha com a integração do Tag Manager, tu tem que pedir ajuda do suporte, porque no Tag Manager tu tem que pôr dois códigos e, às vezes, automaticamente, quando tu põe o código não funciona e daí tu não consegue criar as conversões. Mas, de uma forma geral, todos os e-commerces estão super bem preparados pra atender o Tag Manager e tu criar as conversões. Então, a gente já sabe que o primeiro passo é esse, definir as conversões. A gente, depois, a gente vai falar de Tag Manager, etc., num segundo papo. Mas, a gente fica por aqui, então. Ah, nisso. Deixa eu só voltar aqui, então. E, às vezes, o que é legal, né? Você pode ter, assim, várias metas escateadas, né? Por exemplo, como a gente tem nesse site aqui, o Semana do E-Commerce, a primeira meta é colocar o e-mail. A segunda meta é lá do WhatsApp, né? Então, quanto mais metas tu tiver ali dentro do teu website, isso também ajuda o sistema a entender o teu, a tua jornada do cliente, digamos assim, e trazer resultados, né? Uma coisa também que, antes de eu criar qualquer campanha, depois de definir os meus objetivos, né? É... O que que eu faço, gente? Eu crio as conversões, claro, pra isso já tem que ter as conversões criadas, tudo. E aí... Deixa eu ver, cadê os... Cadê os públicos aqui? Um momento, um momento... Gerenciador de públicos-alvos. O que que é importante, tá? O público... O público no Google, ele não pega do passado, tá, Carola? Então, já no momento que tu for criar as tuas primeiras campanhas, é legal... Vou mostrar um cliente ativo aqui, tá? Que tem vários públicos. por exemplo. Ele só pega a partir da hora que a gente cria pra frente. Isso, ele só pega a partir da hora que cria pra sempre, tá? Tá. E tu não pode usar os públicos se eles são muito pequenos. Então, é importante que já comece a criar os públicos a partir do momento em que tu já começa a criar as campanhas. Então, aqui eu tenho todos os visitantes do site nos últimos 30 dias, todos os visitantes do site 360 dias. Então... E é bem fácil de criar um público, né? Tu pode ter aqui os visitantes e aí é bem parecido com com o Face, né? Então, aí tu vai colocando aqui a URL contém, não contém, etc, né? E se tu tem um e-commerce, muitas vezes ou tu põe a URL do adicionar ao carrinho ou a conversão, dependendo do teu tipo de sistema de e-commerce, já aparece aqui automaticamente, entendeu? No caso desse cliente, a gente tem que fazer tudo manualmente, mas não é complicado, é bem parecido com o Face, mas eu aconselho já como um outro primeiro passo, um segundo passo antes de começar a campanha mesmo já deixar esses públicos que daí a partir do momento que começou as campanhas, tu já vai populando esses públicos. Já vai marcando. E daí dá pra, vamos supor, dependendo do da campanha, se eu preciso usar um público que eu quero ter informações do passado, aí eu posso usar o Facebook e o Google ao mesmo tempo. Sim, então é importante você criar todos os públicos, o mais, o quanto antes você puder, porque atualmente o sistema, ele só consegue puxar as informações, mostrar aqui, dos últimos 30 dias, né? Então, por exemplo, quando a gente tá falando aqui de visitas ao site, ele pode preencher dos últimos 30 dias. Então, algum tempinho atrás, isso não era assim. Ou você pode começar com um segmento vazio, mas o mais bacana, então se tem essa opção, é você escolher, mas não. Eu já aconselho deixar tudo prontinho e já esquecer isso, já ter os teus públicos pra depois fazer um remarketing, se você quiser, olhar, né, tudo aqui. Você pode trabalhar com... acessar uma página e também outra, dá pra brincar, entendeu? Pessoas que não acessaram uma página ou não acessaram outras, às vezes, tem segmentos mais complexos que precisam ter uma complexidade nesses públicos. Aqui em cima, então, vocês têm o que eu uso bastante, né? É o gerenciador de públicos-alvos, as conversões, aqui dá pra ir direto pro Google Analytics, pro Tag Manager, por isso que é legal você ter todas as contas já vinculadas, que daí aqui tu já consegue surfar tudo, né? O Merchant Center também. E eu aconselho também, Carola, a criar uma MCC. Meu vai aparecer aqui em alemão, mas eu vou deixar aqui. MCC é uma conta gerente, uma conta manha, como se fosse um gerenciador de anúncios, que tu pode ter várias contas embaixo. E eu aconselho criar a MCC primeiro, depois a conta de anúncio, tá? A MCC, o Google também tem bloqueio, que nem o Facebook, principalmente no início. Então, se a tua MCC, tu já tem uma conta rodando, depois, pra te ter crédito pra outra conta, tudo, eles levam muito em consideração o histórico da MCC, entendeu? Então, vale muito a pena, até porque quando tu liga pro Google, aí ao invés de tu falar, por exemplo, o valor só de uma conta, pra te ter um gerente de conta, eles vão olhar pra tua MCC, entendeu? Ah, e essa MCC tá gastando 100 mil reais. Eles têm direito a um gerente de conta especial, sabe? Que te dá conselhos, estudo, então... Uma outra característica que eu gosto muito do Google é o serviço ao cliente deles, eu acho muito bom quando tu compara com o Facebook e o TikTok, tá? Até o TikTok não é ruim, mas assim, o Google, na minha opinião, eles são excelentes, normalmente eles resolvem os problemas de verdade e eles ajudam mesmo, sabe? tipo... Tu vê que tem bastante experiência, eles ligam de volta, são bem solistos, agora o Facebook deu uma melhorada quanto a isso, né? Mas, mesmo assim, ainda não chega perto. Então, sempre que eu tenho algum problema, assim, mesmo que seja básico, eu contacto o serviço ao cliente e, rapidamente, eu tenho o feedback que eu quero. bom, para a gente terminar essa primeira fase, Carola, a gente já sabe, então, que primeira coisa a gente tem que criar uma MCC com pelo menos uma conta de anúncio embaixo, ter o nosso Google Analytics, um Tag Manager já criadinho e uma conta Google Ads, tudo com o mesmo Gmail, tá? Para quem é agência, o legal é que tu tendo uma MCC, tu pode pedir a entrada na conta do teu cliente e a conta entra na tua MCC, então, conta tudo, né? Fica bem legal, você não precisa ficar entrando na conta do cliente, tal, tu pode botar tudo embaixo da tua MCC e daí o Google sabe que tu é uma agência, sabe o teu gasto, daí, claro, porque quanto mais tu gasta, melhor o atendimento que tu tem, né? Então, por isso que é legal colocar tudo na mesma MCC. Por exemplo, aqui da minha agência eu tenho, né? É que essa é da Labcom, mas da agência eu tenho labcomagency arroba gmail.com porque tem que ser um Gmail, né? Para, por exemplo, para o Google Analytics, para o Tag Manager, etc. Então, eu já criei um Gmail da agência e aí que serve para tudo. Por último, para a gente que já vai ter bastante coisa para fazer hoje, depois dessa primeira aula, o nosso segundo passo é as palavras-chave, né? Então, apesar da performance max, ela está mudando e está trazendo muitas mudanças para o Google, ainda é muito, e vai ser para sempre porque é um buscador, é muito baseado em palavras-chave, né? Então, a primeira coisa, depois da gente definir as landing pages que a gente quer rodar e as conversões dessa landing page, e eu aconselho, Carola, tu ter uma planilha, né? Para o Google. Landing page, conversões, e as palavras-chave vão ser por landing page, tá? Eu aconselho você ter, assim, as palavras-chave por landing page, porque quanto mais específico tu fores, melhor. por exemplo, eu tenho três landing pages para o mesmo produto, só que com ângulos diferentes, digamos assim. Então, já as palavras-chave já mudam, né? Às vezes, isso tem, tu está fazendo o teste A, B de landing pages, então, são as mesmas palavras-chave, como, por exemplo, curso para dropshipping. Mas, às vezes, por exemplo, uma clínica de estética, eu posso ter uma landing page para serviços da pele e outra para celulite. As palavras-chave são diferentes, então, eu procuro trabalhar o mais específico possível. Tá. Tá? Então, por isso que é importante esse Excel, né? Palavra, landing page, conversão da landing page e palavras-chave. Aí, por exemplo, eu vou colocar aqui o meu site de joias, né? Então, deixa eu abrir ele aqui. Vou colocar aqui umas... Põe umas três palavras-chave que tu acredita que é, mas o teu site dele começa a trazer resultados. Beleza? Aí, a partir do momento que ele começa a trazer os resultados, tá? No início, eu procuro palavras-chave mais específicas, tá? Para iniciar minhas campanhas, se a minha conta é virgem. Porque, por exemplo, joias pode ser tudo, entendeu? Uhum. Joias, se alguém vai entrar no Google e procurar joias, é muito abrangente, como, por exemplo, brincos, né? Então, no início, depois que a minha conta já vai tendo dados, etc., eu posso ir testando palavras-chave mais abrangentes. Mas o legal é que, por exemplo, eu posso já ir criando daqui para minhas campanhas, olha só. Então, eu vou deixar aqui plano, ou eu posso até colocar numa campanha existente, tá? Aí eu posso colocar, por exemplo, aqui o nome do meu grupo de anúncios, que é o meu headset. Daí vamos dizer que eu quero fazer um grupo de anúncios de prata, né? Então, eu já crio aqui e daí eu escolho o tipo de correspondência, né? Que, por exemplo, correspondência ampla. O que que quer dizer? Depois a gente revisa isso mais detalhadamente, mas, de uma forma geral, a correspondência ampla é tudo, eu coloquei ele prata de lei, que o Google achar que é pertinente de prata de lei, ele também vai me trazer. Se alguém procurar, por exemplo, o próprio Google dá um exemplo aqui de capas para iPhone. Cadê? Aqui, ó. Por exemplo, correspondência amplas, tá? Preços de areação de gramado. O que que é isso? É a correspondência baixa, ele vai procurar. Se alguém estiver procurando alguma coisa de grama, perto, ele já vai mostrar o teu anúncio. Então, tu tem muito mais tráfego, mas é um pouco menos qualificado. Então, eu não aconselho começar direto com correspondência ampla. Então, sempre eu vou dar correspondência exata, principalmente quando a conta é virgem, para a correspondência de frase. Correspondência exata, o cara tem que procurar exatamente aquele, aquilo que tu tá colocando, né? Então, capa azul de iPhone. Mas aí, se alguém tá procurando capa de iPhone, tu não vai aparecer, porque tu colocou correspondência exata. Então, tu tem que parar um pouquinho e pensar. Só que, para contas que estão começando, eu não aconselho usar ampla, porque pode trazer muito tráfego que não faz sentido e tu não conhece ainda. Então, é mais legal tu usar a correspondência de frase e a correspondência exata, tá? E aí, Carola, o que eu vou pedir para ti agora, nesse primeiro momento? Que tu pegue, por exemplo, um cliente, uma landing page, depois tu definiu a landing page, definiu a tua conversão, que tu vem aqui, põe a landing page e aí tu já cria um conjunto de anúncios e começa a adicionar as palavras-chave, entendeu? E aí, tu pode ir adicionando, Carola, que daí já fica pronto no conjunto de anúncios e depois tu só liga na campanha, entendeu? Então, isso é uma baita ferramenta aqui dentro do Google mesmo. Claro, tu pode usar pesquisas de SEMrush, de outras ferramentas e tal, mas num primeiro momento, já, por exemplo, eu já tive aqui, só com isso aqui que eu coloquei, eu já tive 361 ideias de palavras-chave. Normalmente, 20 palavras-chave num conjunto de anúncio tá mais que suficiente, tá? Então, tentar trabalhar, às vezes o nicho é tão específico que tu não acha 20 palavras-chave, é super compreensível. Mas também, assim, tu colocar duas palavras-chave não dá, entendeu? Porque também tu não vai pegar tráfego. E aí, é legal olhar, por exemplo, assim, olha só, olha só como interessante, né? Como eu coloquei joias, joias 925, prata de lei, ele me trouxe brinco de ouro. Então, por isso tem que ter, às vezes, ter o cuidado, né? Às vezes, joias, o cara tá procurando coisa de ouro, e se eu colocar essa palavra-chave lá na minha, na minha campanha, eu já tô perdendo, porque no momento que apareceu ali, a minha loja, o cara tá procurando brinco de ouro, eu só vendo prata, ele clica, cai fora. A gente tem que lembrar que é totalmente intencional, não é impulso como no Facebook. Então, quanto mais específico a gente for, melhor, entendeu? Olha, apareceu até que ele compra o ouro, né? Joias, compra o ouro, né? Aquele pessoal que compra o ouro. Então, tem que ter cuidado. Então, pra mim, por exemplo, eu já usaria aqui, eu faria, né? Depois eu vou fazer pra mostrar pra ti, montar um legalzinho, e daí brincos de prata, prata de lei, né? Então, eu vou descobrindo aqui, vários, e daí vou montando pra iniciar três conjuntos de anúncios, três com pelo menos 20 palavras-chave num teste inicial, cada um pra começar. Então, tem que parar agora e fazer essa pesquisa, entendeu? Dá pra fazer muito mais, assim, dá pra pegar, tem o SEMrush, tem um monte de plataforma que vai te ajudar, entendeu? Se tu quiser ir mais a fundo. Mas eu acredito que num primeiro momento, tu não precisa tanto, sabe? Que o principal tá aqui, quando tu tá começando numa conta virgem. E aí Legenda por Sônia Ruberti